Estamos aqui na luta ainda, pessoal. É lá na frente. Tira a chinela, é liso aí, não tem espinho não. Vamos pegar a moto que tira. Tem que deixar a mulher, pessoal. Eu vou ver se eu consigo trazer o cabelo, se ele vem aqui. Um ré-paca que ele não diz, ele conta o caminhão mesmo, viu? Vila minha nascidez pela primeira vez. Gastar um dinheiro amanhã. Lavar os dois, para-choque, engate. Marcelamos o soco. É porque ele já vinha falando ali, né? A gente estava na pista. É perto aí da pista? Hã? É daqui, né? Da direita? Aqui. Rapaz, está pedindo água aqui no combustível, no painel, mas... Mesmo assim, são umas 4x4 muito estranhas, viu? Só quero com o diferencial blocante agora, eletrônico. Aqui não tem condição, não. O porteiro estava aberto lá? Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Gerson. Aí, galera. Eu liguei. Pelo menos vai dar certo, né? Acho melhor vocês me deixarem lá e vocês levam o carro já, né? Ele tem cabo de aço, tem força lá, tem tudo. Fiz o pai chegar, dou uma lavada no carro amanhã, dou uma geral. Que atoleiro, viu? Aí as pessoas, não, isso é lama pro Renegade? É o que eu sempre digo, pneu cheio, mesmo pneu verde, mesmo sendo novo, né? Mesmo se fosse novo, iria dar problema. S10 atolou na... entrou uma roda só na água. Pensei que era ele já. Aí disse que tá na menina. Tem força e tem o cabo. O Marcelo vai ficar doidinho em casa. Olha aí. Certeza que a menina queria 250 ali, viu? Na Irene uma vez. Na Irene uma vez, que é só 5 quilômetros, é toda pista. Lá na Irene da galinha. Cobrou 280, 10 anos atrás. E hoje com dólar? E lá no sertão? Com dólar alto, do jeito que tá? Sim. O cara lá queria 280 reais. Estão indo lá com o caminhão. Aí elas vêm embora no carro. Aí ele atolou comigo na praia. Lembrei agora. Ele tava comigo lá na Nina. A gente passou a tarde no sol. Cavando a areia. Vizinha casa do Marcelo. O Marcelo mora lá no final. Tá ali o rastalminha. E ele fica aqui à esquerda, né? Se for o mesmo local. Tem vez que ele tá dormindo no residencial, né? Será que eu tô certo? Ou... Tá certo? É. Beleza. Tá ali. Filmei 10 quilômetros sem área. Andei, quer dizer. Nossa. Andei atrás de área. 10 quilômetros. Eu vou mais turma. Vai estar amanhã aqui? É. Vambora. Cuidado. Afujo. Vai. Sai reto. Tome. Nossa camela. Graças a Deus. Graças a Deus que... Aí tem cabo e tem força, não tem? Eu comprei um cabinho raio de... Ai. Não é legal. Bem pertinho. Bem pertinho da árvore, eu tô dizendo. Sim, não. Eu comprei um cabinho raio de... Eu gosto de cinto. Eu comprei um cabinho raio de 4 metros. Você viu lá, assim, né? Mas a cidade tinha que entrar na água também. Arrumamos uma corda. Tinha alguém, ninguém lá para te olhar, não? Mas as filhas deviam se juntar em um lugar, não. Juntou uns 6 homens lá. Não ganhar não, é? Tem mais um... É no Fantasia uns... Uns 4... Uns 2 quilômetros de terra, hein? É uma borboleta ali. Foi só para andar. Rapaz, a gente dava domingo de boa, né? Curtindo o som lá na pista ali pela Serra. Da Serra do Estevam. Claro. Pelo carrossel, minha casa ganha vida. Aí eu peguei uma direita lá para sair... Para sair lá no posto do Johnny, ali. Sim. Tem um carrosselzinho lá, que é... Uns 7 quilômetros de... Aí eu peguei uma agostecinha esquerda. E eu nem parei, não. Eu já sabia que podia estar lá, né? Eu pisei tudo. Aí, Ju, o bicho pesou lá e... E o bicho tem 4x4, não é? É? Ficou foi 8x8, agora não saiu? A S10 e o Renegade junto? 4x4. Ficou foi 8x8. A Ranja tem um tal de diferencial blocante, que eu tenho mais fé. Mas não sei se... Eu disse diferencial blocante é porque ele roda mais no canto que está mais puxado, né? Não. O Renegade... A S10 tem um... Tem o reduzido, né? De verdade. O Renegade, ele partindo uma roda e ele bota força para a outra. É computadorizado, velho. A marcha eu botei no D. Ela ficou piscando, como se não entrasse a marcha. Cheio de luz acesa lá. Aí... O blocante... É um botãozinho que você aperta... O blocante, ele não roda cada roda diferente, né? É como se você tivesse botado um pico de saldo em cada... Ela junta as rodas. Você vai para os 4x4, ele não fica tipo auxílio a mão da outra, né? É. Sob demanda, o Renegade. E aí, a S10 tem a 4x4 de verdade e é assim. Aí a range tem um blocante, você aperta o botão... Aí as duas rodas se apregam na outra. A outra que está no ele, ela roda junto, entendeu? Ela se unifica. Ele vai começar a puxar e ele fica acelerando ele também. É. Aí dá só o filé. Não sei se... É uma ajuda a mais. Não sei se resolver ele. Tem um engate na frente para encaixar? Tem, tem. Não. O Renegade tem um engate, a S10 está em casa, né? É, mano. O dinheiro aí eu paguei só uma conta do dinheiro do caminhão que eu recebi ontem, da S10. Mas ainda era bem que você recebeu, que você tinha. Ah. Ah, vou gastar... Eu quero botar engate no S10 agora, o Renegade deve ter se falado tudo. Para achar que você arrancou com o farol de milho. Foi mesmo. Desmonteiro não é dói, não. Ah, vou gastar lá uns 100 de banho em cada um, que vai ser geral mesmo. Tudo mesmo lá. Não, do jeito que está feito lá, é um DIC com óleo, com pulverol e tudo. Já está com a mão na massa. Não é, com a mão na massa está cansado. O Lava Jato com DIC, pulverol, aí eu vou mandar para o Zingate. Aí o blocante normalmente tem carro que tem nas... Bronco, parece que tem nas quatro. Arranja atrás. Entendeu, né? Ela não fica livre, a roda. Ela se emenda. Eu escutando a musicazinha. Um cochilo bom. É, a roda se emenda, ela fica uma só, entendeu? Eu sei. Ela... O blocante elas duas ficam passando igual, né? É, ela não roda... Aquela livre não fica balançando para lá e para cá. Já que está... Eu não me beberia daquilo de Ave Maria. Fiquei foitozo e fui para a sombra. A Ford lançou uma cidade de Ford Bronco. Parece que tem nas quatro blocante. Tem... É mais alta, é mais... Ela é maior do que a... Ela é tipo o Renegade. Ah. Só que ela parece com aquela Land Rover quadradona, a Discovery. Só que é menor um pouquinho. Nossa, é bonito esse carro, não? Deveria ter vindo o 2.2 diesel da Ranger, mas... O motor é bom. É o do Fusion, mas... É gasolina, né? 250 mil. Mas é couro de Alcântara, teto. Tudo de moderno para você imaginar. Hi-Fi. Carregada de indução. Você bota o celular em cima e você carrega. 250 mil. É, por aí. Se você lembrar, eu te mando a foto dele. É a linha dele, mano. Não, eu vou lembrar. Aí ele é igual a Renegade, assim. O tamanho dele. Mas tem no Brasil ainda? Tem. Chegou agora esse mês. Está sem preço praticamente, mano. É uma fantasia, né? Tá dizendo? É. Depois de lá... 100 metros. A primeira esquerda. Aí mais um. Dois quilômetros. Um ou dois. Dá para o caminhão fazer o retorno para ficar aqui? Ou tem que entrar de ré? Dá, dá. Mas ele está no ponto aqui, ó. Vai passar pelo carro e dá uma rézinha assim. Espaçoso, né? Não é bom. Acho que hoje manhãzinha eu fui de 5 e meia da manhã. Fui ver minha menina lá na Alcara. Eita. Calve, cara. Fui de moto. Aí eu pensava que... Vamos para rodar, né? Eu pensava que depois da Alcara ainda. Lá no ideal. Entrar Alcara e Aracoiaba. Pensava que o quê? Pensava que na saída ficava aqueles bloqueios, aquelas coisas. Por isso que eu saí cedo demais. Eu levei o banco da energia para quando eu voltasse... Do lockdown, né? É. E eu pensei que eu comentei a volta. Ele disse, não, você não pode entrar não. Eu peguei a conta da energia da casa da mulher para poder provar que eu moro aqui. Eu vou até tirar daqui da carteira. O caba paga pensando que é daqui. Motor 200 cavalos. Eu pisei e o bicho... Aí fica só... Não é 4x4? Aí fica 3 rodas no seco. Aí só que está na água rodando. 10x4 é esse. Mesmo nesse 10. Mas o Jeep... O Reneguei lá acendeu o botão demais. E... 4x4 é disponível. O computador de bordo endoidou. O pessoal ficou pasturando lá o carro. Foi aí. O Marcelo estava lá. Estava mais eu. E chegou lá. Acabou de chegar lá umas 6 motos e começou a... Ajudar o pessoal. É. Virou o motivo da... Da gravação. Foi. O cabinho aí de acesso era 4 metros só. Eita porra! E era fininho, né? Ah, não torou não, mas... É fino. E não anúncio era 5 toneladas, né? Torou não. Qual o peso do Reneguei? Aquele? 1.700. No máximo. 1.450 a 1.750. Ele blindado vai uns 3, né? É. Mas não vai uns 3. Se ele for blindado? Não. O peso do carro? A blindagem... A blindagem é só uns 300 quilos, né? Não sei. É só uns 300 quilos? É. Ah, então. Meu amigo, já passei mal já. Andei 5 quilômetros de pé para pegar a área. Eu peguei a área e já consegui me buscar aqui. Mandei o número de... Longitude e latitude, né? No GPS tem aquele número, né? Tu conhece? Tem. Mais, 55, grau, não sei o quê. Quando tu tá sem área e sem nada, você manda no SMS, que eu bato em cima. Porque no resgate era assim. Longitude e latitude. Assim ainda é mais certo. Brito, deixa eu lhe dizer. Pacho, eu fui descer a serra do Monsenhor Tabossa naquele dia. Ah! No homem, pelo amor de Deus. Tu baixou a pista não ou foi pelo que eu disse? Não. Eu fui normal, né? Pela Santa Quitéria. Quase 10 em cima. Quase 10 em cima. Quase 10 em cima. Quando foi, eu terminei 5 e meia da tarde. Não, pode ir por aqui. É só 112 quilômetros. É só... Pode ir sem medo. Primeiro à esquerda aí. Aí eu é mesmo. É. Pode ir sem medo. Eu peguei a serra assim, ó. Tome chuva. Tome chuva. Tome chuva. Quando eu entrei numa carroçal... Puta que pariu. No primeiro autozão que eu desci, né? No primeiro auto que eu peguei assim o caminhão. Fundo. Puxei o maneco. Calcei de pedra. O carro aqui tá secado. Vamos dormir aqui, meu filho. Até a chuva passar. De noite? E secar esse dia de noite. Seis e meia da noite. Não passou um pé de ninguém. Dormi lá. Dormi lá. Como é que eu vou arriscar? Se duvidar, foi bem aí aqui, ó. Não. É mais lá. É sem metinha. Aí, ó. Se duvidar, você não pegou nem o crime que eu disse. Eu fui na Trailblazer. Eu arranquei sempre. Como era? Como eu não conto? Não, mas eu só passava 4x4. Acho que não foi o mesmo, não. Não. Eu não conto tanto. Passa pelo Mataburro tudo? Passei. Pô, pronto. Mataburro, eu arranquei as vezes no destaque do lado dele. Era assim, ó. Tinha cratera. Era. Subindo. Foi subindo, certo? Não, a maioria era descendo. A maioria era descendo. Subindo, descendo também. A maioria era descendo. Tinha umas duas, três subidinhas. A maioria era descendo. Diz o Marcelo que o ar não tá mais gelando, que é a quentura da lama. Não. É, mas é só lavar. Eita porra. Mas cedo da noite foi ver, né? Tô dormindo. Tô dormindo. Seis horas da noite eu tava dormindo. Até cinco da manhã. Pegou um ar. Tem mulher? A mulher quase dá em mim. Tem mulher? Desgrava a mim, mano. Sempre desgraçado. Só tu e ela? Não, tava só eu locutor, mano. Porque eu não avisei, não tinha área de nada, não. Aí, aí, aí... Fonte sem ar. Aí ela ficou, mano. Diz pra falar. É, foi. Ela mora ali. Aí ela tirou o oito da noite. Cadê o oito da noite? Cadê o senhor? O dono da empresa. Pus regional tudinho da cidade. Ela sumiu. Eita porra. Me rebolou longe agora. O negócio tá sério. Uns dois quilômetros vinha aqui. Carroçal. Depende daquela casa ali. Um pé tá assim. Homem doido. Não, foi um lado das pedras lá, ó. Caminho da... Domingada da minha vida, né? Hum. Aí eu entrei uma direita lá. E pra trás já teve outro lado. Que o doido já tinha... Tinha tolado já no outro lado. Não tem área não, hein? Tem não. Acho que não dá um quilômetro. Aqui eu tô sem ideia. Aqui não quer passar um quilômetro. Tá longe, né? É um quilômetro. Mil metros. Tem uma cornetona aí? Corneta? Hã? Ah, dá pra ouvir a pista. Tem não? Pão, pão, pão. Pra cá? Direto, direto. Direto aqui. Foi boa, viu? Foi. E aí, dá pra ouvir da pista com o motor passando, né? Não tem não? Dos biscoitos vão encostando na... Ah, é. Não tem não, Tom? Não tem não. Torado. É, tem três vermelhos lá embaixo. Escondido. Que legal. Eu ia trazendo o SK pro doido, mas tá com fome. Não aguento. Já tamo aqui. O carro é baixo, mas fica separado. Pneu livre. O próximo carro vai ter wi-fi, que é a novidade que tá tendo. Tem um ano e meio pra pagar ainda, de dois mil conto. Duro? É. A parcela do carro. Foi trinta e seis. Tanto se passa. Tu não tinha as contas emitindo as caras pra comprar? Nossa, nada. Passa. O próximo vai ter wi-fi e esse bloqueio aí. Esse bronco aí era pra ser 2.2 diesel. E tem um completo de tudo, né? Mas tem um a mais, que já vem os ganchos. Aí a chave é de presença. É o penúltimo meu. Penúltimo. Aí tem um só a mais. O teto solar é opcional, mais oito mil conto. Aí tem uns ganchos. Tem a revéguia lateral, só tem na frente. Só um detalhezinho, mas não é o último. Cheguei lá e eu te mandei fora desse bronco. Era pra ter vindo o motor diesel 2.2 da range. Eu priorizo também muita concessionária aqui na cidade. A revisão, a garantia. Chevrolet e Fiat. É as que tem aqui. Ficou um bloqueio aqui e foi não, mano. Por isso que eu digo. Uma Chevrolet na outra geração. Não, na Via Sul em Fortaleza. Na próxima geração da cidade, vamos ver se tem esse blocante, a chave de presença. Eu tento que eu vou pagar no meio e vou ver aí. O próximo carro é Bronco. O Trailblazer, que é meu sonho. Cara demais. Trezentos e oito mil está aí lá. Ah, era até jeito. Eu não vou sair da tabosa. Era, mano. Aí você caiu num... Não era. Olha, bateu no retrovisional. Olha, o fino aí. Doida aí. Bateu. Cozina nenhuma. Nem original, né? Quebrou o bichinho dentro. Eu quebrei nos buracos. Os bichinhos bateram. Vem aí, ó. Primeiro cruza. Para trás dessa árvore, eu acho. Aí eu pego o carro um todo dia e faço isso aqui, macho. Eu saio lá em São Asqueróis. Estrada que eu não conheço. Um buraco. Tem que ver se eu... Aquele cavalo ali. Aí tem duas estradas, né? Tu vai para a esquerda. Pela vez eu peguei banana. Laranja. Aí parei esse návio com o Cauã. Ah, o que vai passar? Água. Água? Água mesmo. Nossa, velho quente. Dá certo aqui. Aqui... Você está no sertão certo. Ha, ha, ha. O Ergona era o gancho de baquete. Gente, se você quiser botar o cabo lá, ele vai me manar. Aí... O pregaçoso trabalha mais. Vamos ver aqui. Ha, ha. Eu acho que o gancho aqui nem o gancho aqui. Aí, pessoal. Os celulares ou estão muito quentes, ou estão cheios de memória, né? O rapaz ali está filmando. Não sei se a qualidade vai vir boa, mas... Já estamos aqui com uns dez vídeos feitos já. Ele já arrancou para o lado um bom pedaço. Você vai. É incrível, né? É isso aí. Eu acho legal que aquela prancha sai para o chão. Aquela... E levanta no carro de cima, de volta. Eu acho legal isso aí. O carro tem força. É incrível isso aí. Aquilo ali sai todinho, entendeu? Está dando trabalho ainda, né, cara? Para... Está dando trabalho ainda, viu? E aí, nós... Para arrastar sem lama com tudo, ó. A gente ia usar muito aqui. Está arrastando aqui lama de tudo aqui. Vou dar para frente de novo, afrouxar, porque está levantando o carro, né? E aí, o carro... O que é? Para arrastar... E aí, o carro... Vai! Vai! Vai!